Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, saudade aí, até que fim galera, uma peça aí pro canal de novo aí, uma peça muito desejada por todos, uma peça muito desejada por mim mesmo, da minha coleção pessoal, minha mesmo, chegou hoje galera aqui ó, na caixa parda ainda, tá aqui o estilete, fazer um unboxing pra vocês aí, tô com saudade aí da galera aí, saudade de fazer vídeo, né, tá aqui a caixa parda, Chegou agora pra mim, demorou um monte, essa peça eu tinha reservado ela na área de estúdios, demorou muito pra chegar, mas chegou galera, tá aqui o meu vingador, baita de uma caixa, muito grandona, tá? Estou muito feliz, felizasso mesmo, aí em cima tá o meu, o grupo deles, então tá aqui galera, beleza? Vamos começar aí o unboxing pra vocês Fala galera, tudo bem com vocês, meus queridos, como é que vocês estão? Chegou galera aqui ó, demorou, né, como já falei antes ali, mas é uma peça assim, marcou a minha infância, marcou tudo de bom galera, assim ó, aí eu dei uma vacilada, comprei essa peça na, fiz a reserva, no dia fiz o pedido, nada desse cara mandar, chegou hoje, mas tá aqui. E a peça tá aqui na coleção, vai se juntar ali com meus, a turma ali, né, Sheila, o Eric, o Hank, o Bob, a Uni, a todos eles ali, o Mestre dos Magos, e eu tô muito feliz galera, tá aqui então. Galera, antes de mais nada, antes de abrir a peça aqui, eu queria falar também, que o meu, como já falei né, meu PS4, meu PS5, desculpa, ele vai chegar só dia 22, não tem galera, sumiu dos mercados, eu sumiu, achei um cara que me vendeu um link, da Magazine Luiza, eu peguei esse link, pra poder comprar esse, essa peça, pra poder trazer conteúdo pro canal aí, pra, ver se ganha mais inscritos, se ganha mais views, e como eu falei, eu faço porque eu gosto, se crescer, fico feliz, se um dia, já pensou se um dia eu puder viver de um youtuber, ser um youtuber, viver disso, vou ser muito feliz, mas se não der também, tô feliz, o importante galera, tá feliz, tá, tá, tá aqui, o monstro, eu vou abrir pra vocês agora, né, tô, tudo atrapalhado aqui galera, porque a caixa é muito grande, tá, deixa eu botar aqui no chão primeiro, pera aí, opa, eu vou tirar aqui, olha só, sai do monstro da jaula, e é isso aí, dia 22, é meu PS5, olha, a caixa aí, tô com amassada, não gostei disso, tá difícil isso aí, tá saindo, tá saindo, 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 galera, saindo, 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 O... Viu seu nome? Aí, isso pra cima, pra ver se não tem mais base Tô aqui galera, tá? Tá bem grande aqui o... Deixa eu ver pros aspectos Aqui o... Oh meu Deus! Flexman lá, como é que é? Uh, 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 uh Supernaut Essa peça eu queria galera Mas assim, eu tô gostando de desanimar com a Ali Studios Não, não com qualidade, tá? Sou fã Como já falei nos meus vídeos todos aí Sou fã da marca Da Ali Studios Adoro Adoro as peças Acho que pro 1 pra 1 pra 10 Não existe no mercado, tá galera? É a minha opinião, acho que não existe no mercado Peça 1 pra 10 pra bater neles E... Só que o preço tá ficando... Salgado Peguei... Peguei todos os standard cats também ali Pra dar uma paulada Pela loja Spantoy Indico a todos aí, loja Spantoy Olha galera, uma loja muito boa E agora tá com o vingador aqui Pertei um setzinho aqui Pertei abriu? Cara, tá... Acha o gurex aqui Acho que satisfaz não Vamos ver se... Caralho, não é consegui É lindo demais gente Vou botar a caixa pra vocês verem aqui Desculpa aí pelo... Pelo vídeo Ó... Vem assim, tá? Aqui ó... A base Aqui o... O cavalo Vem assim... Por diante Vou botar aqui em cima Pra cama Aqui é meu... Meu rolo de mão aqui Eu não tenho a base, né galera? Vou botar aqui Vou botar aqui Tô feliz pra caramba galera Pra ter noção Só felicidade na vida Ó... Aqui tá a base Opa, caí no desopor Aqui tá a base do bicho Caralho Vamos ver se troca que tá aqui Vem em mim Vamo lá Vamo pra ter no cavalo Ah... Que caralho Que caralho Isso aqui Galera Se puder se inscrever no canal galera Indicar a galera aí pra se... Olha só isso Tô... Odílio Negro Cara... Que coisa mais linda gente Precisa ter noção Eu vi vídeos No boxe da galera Do pessoal que eu sigo aí Da galera Né... Piresila Do... Marcel A galera que comprou aí Que eu gosto e que eu acompanho Cara... Aqui cara... É muito lindo mesmo, tá? É uma peça assim que... Porra... É lindo demais, tá? Só tem isso pra dizer É... Marignífico, eu acho que Deixa eu ver Vai tanto tempo que eu faço um unboxing pra vocês aí Que... Até eu tava com saudade galera Agora... Vai lá vem o PSI também aí Vídeo pro canal Aí vamo... Deixa eu ver se ative Caramba gente Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Então... Putz Olha ali ó Show né? Também... Mas perfeito galera Olha aí ó Depois eu faço mais detalhado pra vocês Vamo pegar o Vingador É a metade do corpo aqui Vocês já perceberam né? Vem no cavalo já ó Aqui ó Agora vamo pegar aqui o... 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 Drácula Olha aí galera Coisa mais linda Bem a cara dele desenhado É que nem eu falo galera Rally Studios pra mim Não é por falta de... Não querer condicionar as peças deles Mas... É... O valor tá? Ficando muito caro pra mim isso aqui já Ficando hobby já que não é mais pra mim isso aqui Nossa cara Que coisa mais linda Olha isso gente Lindo demais Lindo demais Lindo demais mesmo Caramba gente Que coisa mais linda Galera Falaram aqui pra botar a luz aqui Nessa magia dele que tá jogando aqui No Vingador aqui Eu acho que isso é bobeira Tem ali um monte de peças ali com... Eu não cachorro direito ainda não Que coisa mais linda 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 É um papeza Olha aqui o servo do Vingador Boa legal cara Uma pintura bem básica assim né Mas Digno ao desenho Desenho dos anos 80 E vi muito isso aqui Foi parte da minha infância Fui feliz pra caralho Galera É com imã, tá galera? Encaixou Embaixo Lindo demais, né? Show Lindo demais Caramba Vale um like, né? E tem mais aqui Lanças Quebradas Aqui na frente Caramba O que é que acha isso? Acho que é assim Foi Mais uma Também É aqui Galerinha, galerinha Isso aqui não é Caramba É aqui sim Forçar Já tem medo de machucar Uma espada É bom receber as peças Depois A gente Como é que eu vou falar A gente A gente Ir para os outros, né? Vai Passar bastante espaço Aqui Ó Pensa Essa cabeça Vou botar aqui Acho que aqui Não sei O que é que é É grande Tá grande Tá grande Bicho Tá grande Tá grande Tá grande Encaixou Dentro dele Só para o Só para Só para Não, não é isso Aqui Aqui Como era esse aqui galera, eu vou mostrar pra vocês, desculpa, eu tô nervoso, ansioso, tá vendo? Vem, dois com um bombelezinho desse E aqui ó Abra esse aqui Gostou alguma coisa? Acabou! Tá aí galera, uma peça que vai ficar na coleção aí com certeza, uma peça que sumiu no mercado Tá aqui ó, Vingador, Demônios da Sombra aqui ó Deixa eu ver se consigo levantar pra vocês Olha aqui ó Demônio das Sombras Servo do Vingador né? E tá aqui galera pra vocês Essa peça linda, maravilhosa Beleza meus amigos? Obrigado a todos aí que se inscreveram no canal, os novos inscritos aí, agradeço o fundo do coração Tamo junto E que venha os ThunderCats agora pra coleção também, tá bom? E o PS5 que tá chegando dia 22 aí vai ter unboxing, vai ter unboxing mais tem na internet né galera Vídeo, gameplay, jogar tudo aí em 4K, 60 frames por segundo, fazer um beijo aí na internet Beleza queridos? Obrigado a todos aí Vou filmar ele pra vocês mais pertinho agora, tá bom? Valeu! E aqui meus amigos, meus queridos, aqui tá uma peça com mais detalhes pra vocês agora né? Aqui tá o Demônios das Sombras Olha só que foi show de bola galera Lindo demais Aqui tem uns cogomelos que vem junto Achei cogomelos, não sei Atrás de uma espada lá Tem que montar Aqui As lança Ele tem uma lança com capacete daqueles doente lá, que trabalha pra ele Aqueles anão lá, não sei como tinha aquilo Esqueci Faz tanto tempo que eu não assisto isso aqui E aqui galera tá, o cavalo, olha só os detalhes, os músculos do cavalo Show de bola E lá em cima Vingador Vamos ver o rosto dele aqui Olha que legal ficou O Radio Studios é muito foda cara Olha isso aqui ó Parece um manto, tá vendo? Olha os detalhes cara Muito show, show mesmo Olha a textura desse tecido Olha ali A asa Eu achei louca a asa Parece asa do monstego Olha o nome da asa Parece que tem veinha Veias 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 Lindo demais galera Olha o cavalo Cavalo com chifre Olha o olho Olho do Demônio A magia dele aqui ó O pessoal falou Deve ter botado Led aí Eu falei Led, led A gente nunca usa isso aí cara Só pra reclamar mesmo E Ficou muito, 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 muito lindo essa peça galera Tô muito feliz tá Pra vocês Vou fazer um 360 Se eu consigo fazer Tô com medo que Tá muito legal aqui minha base Olha só Show de bola né gente Tô muito feliz galera Agora fechou meu set aqui com meus heróis ali né Os mocinhos Aí vou fazer mais fotos do set completo junto tá bom Pra vocês Espero que vocês gostem aí do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos galera Ajuda muito Tá aqui galera ó Coisa mais linda Olha só isso aí E dia 22 tá aí o meu Tomara né Dia 22 Chega o meu PS5 aí Vai ter muita gameplay pra vocês aí no canal Vídeo Vai ter unboxing Mais um unboxing aí no YouTube Que ninguém mais aguenta ver o unboxing Mas é um unboxing meu É da minha peça É um dinheiro que eu Me sacrifiquei pra comprar né É um bem Quem trabalha como agente Pessoas honestas Sabe que isso É suado galera Mas assim É um hobby que eu escolhi Eu gosto de fazer Meu filho curte comigo aí Videogame Minha esposa curte de estátua Só que assim tô meio Que eu falei né Tô meio decepcionado com a Iron Porque Não das peças As peças são cada vez mais lindas Cada vez É o preço mesmo assim Pô A gente tem muitas coisas na vida Pra fazer também E eu acho que quando eu comecei a comprar peça Eu pagava 300, 50 reais 400 reais Hoje as peças não Essas peças Básicas Não vem com menos de 600 pila 500 e pouco E pra cima E que nem agora Esses exclusivos ali Que vão vir ali Eu queria pegar o Juvenal Eu não vou desistir porque Se o O Lagarto lá Já vem com 1.300 O Batman ali O 700 O Thor O Vicente 800, 700 É um absurdo cara Eu acho que é muito dinheiro É bonito É É 1 para 10 Alien Studios Ninguém Faz cara Por isso que os caras estão se aproveitando Não sei Mas Que é Sou fã da marca Gosto das peças deles aí Os caras são foda Só que Vou trazer os ThunderCats Vou dar uma parada aí Um pouco aí Essas peças aí Focar no meu canal mais game Né Uma peça ou outra vai chegar E Sempre que tamo ai né galera Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo aí galera Que vai ser do meu Do meu PS5 E Até lá a gente Até lá a gente Até mais que não vem os ThunderCats aí né No meio né Peguei todos eles também Vai ser Peguei na loja Frantoi galera Uma loja que indico a todos aí Uma loja super Show de bola Beleza? Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui